Nunca eu Depois do teu ouvido Ficou somente a palavra Deixou ficar o sentido Depois do teu ouvido Ficou somente a palavra Deixou ficar o sentido O sentido está guardado E os olhos com que te miro Neste perdido Suspiro Que te segue alucinado No meu sorriso suspenso Como um beijo Malogrado Que te segue alucinado No meu sorriso suspenso Como um beijo Malogrado Nunca ninguém Viu ninguém Que amor Pusesse tão triste Essa tristeza Não me diste Eu sei Que ela se vê bem Só se aquele mesmo vento Fechou teus olhos Também E eu sei Que ela se vê bem Só se aquele mesmo vento Fechou teus olhos Também Que ela se vê bem Que ela se vê bem